Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar de uma coisa. Recebi a seguinte pergunta. Eu tenho um violino extremamente bem ajustado, só que a pestana não está ajustada. Tem como? Enfim, vamos lá. Então, o violino não está ajustado, mas vamos falar sobre isso. Agradecimento para nos acompanharem. Recados rápidos. Recebemos instrumentos para ajuste do Brasil e do mundo todo para enviar é só entrar em contato através do WhatsApp, aqui na descrição. Esse mesmo veio para ajuste. Estou finalizando, vou explicar o trabalho feito e vou enviar de volta para o músico, onde ele estiver bem empacotado. Nunca tivemos problemas com danos. Vamos lá. Acontece basicamente o seguinte aqui. O instrumento todo está ajustado e a pestana não. Eu tenho que analisar o instrumento, ou pelo menos ver alguma foto, algum vídeo, mas provavelmente ele não está ajustado. Por quê? Alguém já viu um carro que está impecavelmente revisado, o volante funciona, só que o freio não funciona. Tudo funciona, o acelerador, a embreagem, o câmbio, mas o freio não. Isso não existe. Então, o violino com uma pestana sem ajuste não está ajustado. Então, eu vou te recomendar um ajuste por completo. Vim, nessa pergunta, tudo se torna mais claro. Como não faz sentido ajustes isolados, tá bom? Então, esse é um vídeo curto e bem simples. Se a pestana não está ajustada, seu instrumento não estará ajustado. Por quê? Nós podemos ter vários problemas na pestana. Quais são os problemas que uma pestana sem ajuste pode trazer para nós? Por exemplo, a altura. Às vezes ela está muito alta, e você tem que apertar muito. Ah, mas o cavalete está na altura legal, mas a pestana não está. Então, tem que apertar muito. Adiantou? Não. Você não consegue tocar do mesmo jeito. As cordas estão muito separadas ou muito distantes. Segundo problema que ela pode ter. Terceiro problema, ângulo da pestana. Porque a pestana tem um ângulo. Ah, esse ângulo está errado. Logo, se esse ângulo está errado, também te atrapalha, né? Esse ângulo, ou seja, todos esses elementos precisam estar em conformidade com o ajuste, tá bom? Então, o ideal é analisar o instrumento para a gente poder fazer esse trabalho. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tendo dúvidas, podem perguntar que estamos à disposição.